O projeto visa a preocupação com veículos coletivos, com vans, com táxis, para a utilização de portadores de deficiência. É um projeto que garante segurança, garante respeito ao deficiente. Hoje é utilizado individualmente, mas tem o deficiente que não é condutor, mas ele é conduzido por alguém. E ao ele ser conduzido por alguém, vai ter agora, com esse projeto, a identificação numa iniciativa muito feliz do deputado Alberto Fraga. O país hoje é um país que tem realmente nos eventos internacionais, na capacidade internacional. Então essa visão de poder já ter esse símbolo internacional também é outra importância do projeto que tive a honra de relatar. E foi aprovado por unanimidade. Legenda Adriana Zanotto